Mistério, magia e aventura! Pessoal, tô aqui nos bastidores do DPA pra falar um pouquinho mais sobre o meu personagem e sobre o que ele pode trazer nesse filme 2. Bem, talvez o Pipo tenha sido o que mais mudou. Nesse filme o Pipo se mostra muito mais medroso, muito mais emotivo e isso traz uma nova face do Pipo pro público. Por exemplo, o Pipo se emociona muito quando vê o avô em algumas situações que vão acontecer no filme e além disso também tem o voo de vassoura, que o Pipo acaba ficando com um pouquinho de medo de altura. Eu tenho medo de altura! Que foi uma coisa que nunca foi demonstrada dentro do personagem, mas que a gente tá podendo ver nesse segundo filme. Detetives do Prédio Azul 2, o mistério italiano, nos cinemas. Vocês não podem perder porque tá muito incrível o filme. Do Prédio Azul